Leonel que tá cantando e o DJ tá tocando Leonel que tá cantando e o DJ tá tocando Chega pra botar uma putaria pra ela Foda-se, foda-se É puta, 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 putaria mano É puta, 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 putaria mano A novinha rebolando e os amigos tão saando É putaria mano, é putaria mano, é putaria mano Didi ou Estela tá louco e quadradinho tá mandando É putaria mano, é putaria mano, é putaria mano Didi ou Estela tá louco e quadradinho tá mandando É putaria mano, é puta, 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 puta Putaria mano, é putaria mano, é putaria mano, é putaria mano, é putaria mano Esse, esse é o clima que a novinha gosta Leonel que tá cantando e o DJ tá tocando Leonel que tá cantando e o DJ tá tocando Pega pra botar a putaria pra elas, poda sim, poda sim É putaria mano A novinha rebolando e os amigos tão sarrando É putaria mano, é putaria mano, é putaria mano É putaria mano, DJ ou Estela tá louco e quadradinho tá mandando É putaria mano, é putaria mano, é putaria mano Esse, esse é o clima que a novinha gosta Música